Evolução é mudança. Adaptação ao ambiente. É a seleção dos mais fortes. É resiliência. Evoluir é aprender. É incorporar novas qualidades. Sobrevivem os mais aptos. Prosperam os mais determinados. É tão importante quanto nossa missão. Visão e valores são as pessoas que acreditam, evoluem e crescem com a gente. Somos o elo entre as pessoas que buscam uma vida melhor e aquelas que buscam ser referência em oferecer o melhor. Somos um sonho coletivo que se tornou real. Porque o nosso trabalho é concretizar o futuro e nosso modelo baseado na ética, na parceria, no comprometimento. Um modelo sólido e ao mesmo tempo orgânico. Feito por gente e pelo desejo de ir além. Desenvolvido ao longo de quase 50 anos. Testado e comprovado em mais de 100 países. Somos a excelência em constante evolução. Somos Remax. A evolução da espécie imobiliária. O que é um tempo 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 que é um tempo